Falar se o gorila levanta duas toneladas, espero que goste. Primeiramente, principalmente em sites antigos há várias menções que um gorila levanta duas toneladas, ou seja, um gorila iria levantar um carro a cada ponta. Porém, um dos poucos animais capazes de levantar um carro é o elefante. O elefante é um animal que pesa várias toneladas. Estando em um patamar de força muito superior o gorila. O gorila é muito forte, porém ele não carrega duas toneladas. Mesmo os gorilas tendo potencial físico para carregar de 1800 quilos a duas toneladas, o caso é que eles não possuem equilíbrio para fazer isso, por essa razão que gorilas não carregam duas toneladas.